Música Estou aqui com o Adriano, gerente de marketing da Grid Caloctas, que vai falar as novidades da marca para o AutoMac e para os próximos meses. Conta pra gente o que tem de novo para o setor automotivo. A Grid apresenta na feira 300 modelos de diferentes montadoras, diferentes veículos de calotas, na feira com 35 lançamentos para a linha 2015, em versões de cores diferentes, linha preto fosco, preto brilho, branco pérola, metalizada, além da tradicional linha prata do segmento de calotas. Todos os produtos já estão disponíveis ou depois da AutoMac eles começam a ir para as gôndolas, para as lojas? Não, os produtos já estão disponíveis, já estão nos atacados e nos principais distribuidores do mercado. Música 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 Música